Flamengo emite nota oficial em resposta a reportagem da TV Globo que vai ao ar hoje no Fantástico Governador e Prefeito divergem sobre paralisação do futebol carioca Clube apresenta reforço paraguaio para o Sub-20 E mais, primeiras palavras de Rafinha após desistência do Flamengo Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo Cola, 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 cola esse dedo no like Ajudem muito o nosso canal, continuem compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final Porque tem muita informação nesse vídeo É ou não é, meu amigo Mauro Santana? E bota informação nisso É, o locutor bacana E aí Mauro, o primeiro destaque aqui é que o Flamengo conquistou dois títulos hoje da base É a Copa FCB ao vencer o Madureira pelo Sub-15 por 1 a 0 E ao vencer o mesmo Madureira pelo Sub-17 por 4 a 2 Nos pênaltis após empate de 0 a 0 no tempo normal Dobradinha diante do Madureira hoje, hein Mauro? É verdade e na retomada do futebol da base O Flamengo está voltando a jogar com o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 Também vão retomar as suas atividades Mas o Flamengo que continua a sua vocação de investir no futuro do futebol Afinal de contas, esses garotos futuramente Quem sabe entre eles está um novo Vinícius Júnior, Lucas Paquetá ou Renier Jesus E o Flamengo precisa mais do que nunca de conseguir dinheiro Justamente com a venda aí de grandes jogadores da base Agora você falou do campeonato de base Mas o futuro é sobre os campeonatos estaduais, né? Que podem parar Nós já tivemos aí o caso de São Paulo, Santa Catarina Enfim, várias... Paraná, Bahia, Ceará É verdade E agora o campeonato carioca está em pauta Existe uma divergência entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro Aqui no Rio, a partir de amanhã, medidas mais restritivas serão adotadas E muita coisa pode parar a partir de amanhã Nós tivemos duas reuniões entre os prefeitos de Niterói O prefeito do Rio e o governador do estado do Rio de Janeiro Vários empresários Existe uma pressão muito grande por parte do prefeito Dessa medida ser mais restritiva, quase um lockdown O governador Cláudio Castro, ele é mais acessível a essas coisas Ele pensa mais nos empresários Ele é contra a paralisação do futebol carioca Mas o Eduardo Paes afirmou que a partir de amanhã Muita coisa pode ser paralisada Inclusive o que não for essencial E o futebol é um deles, né, Mauro? Inclusive vários feriados nacionais e municipais serão antecipados E concentrados no período de dez dias consecutivos Entre feriados que serão trazidos, por exemplo, a sexta-feira da Paixão Vai acontecer agora, né, entre a próxima semana e a semana seguinte Então haverá feriados durante a semana de segunda a sexta Haverá o sábado e domingo E depois mais feriados Tudo porque durante esses dez dias Paix pretende simplesmente paralisar as atividades Durante esses dez dias é confinamento, isolamento E até mesmo postos de gasolina e supermercados Ficarão sem atividade até mesmo para delivery E eu tenho até aqui o calendário Dia 26 de março, sexta-feira, feriado municipal Dia 27, sábado, dia 28, domingo Dia 29, segunda-feira, feriado municipal Dia 30, terça-feira, feriado municipal Dia 31, quarta-feira, feriado municipal Dia 1 de abril, quarta-feira, feriado municipal Dia 2 do 4, sexta-feira, feriado nacional Paixão de Cristo Então realmente é uma semana repleta de feriados Para quê? Para o povo não ir para a rua Aqui no Rio de Janeiro o pessoal não respeitou muito isso, né? Fizeram festa no trem já, os bares estão lotados Parece que nada aconteceu Porém isso pode respingar, acabar respingando No futebol, que é uma paixão nacional aí Muita gente é contra No caso do governador Cláudio Castro O Flamengo é contra A FERS, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro é contra A TV Record que comprou os direitos Que inclusive vai transmitir Botafogo e Flamengo quarta-feira é contra Então existem muitos interesses Na tua opinião, o futebol carioca vai parar, Mauro? Aliás, interesses de ambos os lados Porque se a Record é contra, por exemplo A Globo, que perdeu a queda de braço para a Record Vem fazendo lobby para a interrupção do futebol Aliás, a Globo vem fazendo muita coisa para prejudicar o Flamengo Já teve o episódio aí do predestinado, Gabigol O último episódio, a Globo quer mostrar o Gabigol no cassino O Gabigol tentou impedir aí a veiculação dessa série Feita por ele, predestinado O último episódio Tentou entrar na justiça para impedir Não vai conseguir A Globo vai passar aí no aplicativo, na plataforma Globoplay Entre outras coisas Vai ter hoje uma festa Em relação ao que aconteceu no CT Jorge É lá o Ninho Durubu Em fevereiro de 2019 O Flamengo já enviou uma nota de repúdio Já já nós vamos falar Mas olha aqui, Mauro Eu não ia nem mais falar de Rafinha aqui nesse canal Confesso para você Mas a novela teve um bastidor É aquele filme quando você assiste E tem cena pós-crédito E vai rendendo, e vai rendendo, e vai rendendo E ninguém aguenta mais Rafinha já virou passado no clube E para muitos torcedores Mas temos um fato novo Pela primeira vez Rafinha se pronunciou Após a desistência do clube de regatas do Flamengo O Flamengo fez uma nota Dizendo que não contratou devido à pandemia O Rafinha fez uma outra nota Desmentindo o clube E dessa vez ele falou A Band pelo celular E disse o seguinte Que sua volta ao Flamengo Só não aconteceu por mágoas De alguns dirigentes Que não aceitaram a forma como ele saiu do clube Para jogar no Olimpíacos O Rafinha Vai se pronunciar Amanhã E vai falar sobre tudo A gente espera que ele jogue no ventilador O que aconteceu Para a não volta dele para o Flamengo Até porque ele fala em dirigentes Então ele tem que nomeá-los Até porque são vários E eu conheço muitos que eram muito favoráveis E faziam muito gosto da volta dele Mas trouxe também essa informação Quando do acontecimento Da recusa do Flamengo Da desistência do Flamengo Em sua contratação E deixa isso aqui muito bem claro Que não era uma decisão financeira Era uma decisão política E dirigentes até nem tão magoados assim Com a saída dele Mas na verdade Que não estariam de acordo Com o retorno do Rafinha Porque o retorno dele Acarretaria diretamente No fortalecimento político De alguns nomes Dentro do departamento de futebol Olha O Flamengo diz que a situação Foi financeira O Rafinha desmente Diz que foi por alguns dirigentes E aí Quem está certo nessa história Quem é que está falando a verdade A gente sabe que cada história Tem três lados Que é a história de quem acusa A história do acusador E a verdade É verdade E vamos saber aí Nos próximos dias Realmente o que está acontecendo A verdade é que não tem Ninguém inocente nessa história É rapaz Mundo do futebol Olha aqui O Flamengo apresentou Um novo reforço para a base O volante Fabrício Peralta Ele chega para disputar o Sub-20 Ele foi apresentado aí na Flá TV Maneiro Pô, é legal as imagens aí Do Fabrício Peralta Uma boa sorte para ele no clube Ele que assinou um contrato Com o Flamengo E chega por empréstimo Ao Serro Portem Do Serro Portem Até dezembro Com opção de compra Torcer para esse garoto Para esse garoto arrebentar a base E o Flamengo comprar ele É o caso do Richard Eu vejo futebol no Richard No colombiano Também Que é a sensação do futsal colombiano Rapaz, o Richard E esse Peralta aí Ele é que é sempre titular Da seleção paraguaia de base E vamos torcer para aquele arrebente Mauro Santana Para fechar esse vídeo No último sábado A Rede Globo anunciou Que será exibida hoje Uma reportagem no Fantástico Sobre tudo o que aconteceu No CT Jorge Elal Nidrobu Uma matéria Com o funcionário O funcionário Benedito Ferreira Estava presente Ajudou no resgate dos garotos No centro de treinamento Na chamada da matéria O Flamengo dizendo Que causou espanto Que a reportagem Tem dado espaço A alegação Do referido funcionário De que dos extintores Por ele usados Apenas um teria funcionado Já que no depoimento Prestado Sob juramento As autoridades Esse mesmo funcionário Narrou Ter usado inicialmente Dois extintores E depois outros três Não houve no entanto Nenhuma linha Na fala dele A polícia Sobre problemas Com estes extintores Além disso Consta testado Nos autos do processo Que os extintores Estavam devidamente aferidos Testados E dentro do prazo De validade Ou seja Ele falou uma coisa No processo E a essa reportagem Que vai ao a hoje Ele falou uma outra coisa É isso que o Flamengo Está cobrando O Flamengo Anexou nesta nota O depoimento Do referido funcionário E declara Que vem prestando a ele Todo o apoio Que o empregado grato E comprometido Com a boa governança Deve fazer O clube informa Que prestou A Rede Globo De televisão Todos os esclarecimentos Necessários Tanto sobre os extintores Quanto os que comprovam Que o clube Está agindo corretamente Em relação ao funcionário Ferreira O Flamengo Espero que a Rede Globo De televisão Analise corretamente Todos os depoimentos Prestados E os dados Enviados pelo clube No momento em que For preparada A edição final Da matéria Para que esta Não fique tendenciosa Reproduzimos abaixo As reportagens enviadas A Rede Globo Que seguiram Exatamente a linha Das perguntas Feitas pela jornalista Encarregada Pela reportagem Bom Quem fez essa reportagem Foi a jornalista Gabi Moreira E ela sempre Está metida Nessas reportagens Digamos assim Polêmicas E tendenciosas Quando envolvem O Flamengo O Flamengo Já tomou todas As medidas Na pessoa do Vice-geral jurídico Rodrigo Duz E nós vamos aguardar Essa reportagem Da Globo A gente sabe Que a Globo Faz de tudo Para ganhar audiência Em cima do Flamengo Seja para o bem Ou para o mal Agora precisa tomar Cuidado É Eu confio muito No trabalho Da Gabi Que é uma pessoa Da melhor qualidade Um excelente caráter Mas lógico Que ela não Trabalha sozinha Na Globo Ela é apuradora Da notícia Mas você tem a produção Você tem a edição E a informação Que eu tenho É que se a Globo Ficou preocupada Aliás O Flamengo Ficou preocupado Só com a chamada Da matéria Então é bom Que eles se preparem Porque vai ser Uma pancada forte Essa reportagem especial Que será veiculada No Fantástico E esse negócio De extintor Vai ser café pequeno Perto da quantidade De coisas Que serão abordadas Durante a reportagem É, vem muita coisa por aí É chumbo grosso É bom o Flamengo Se preparar Porque se tiver alguma coisa Ali que não Constra os altos Que seja contraditório Aí é um prato cheio Para o jurídico do clube Grande abraço Mauro Saudações Jumbro Negras A qualquer momento Voltaremos com novidades Do nosso Mengão Porque isso aqui É Flamengo Valeu